Olá pessoal, tudo bem? Bom, chegamos ao último vídeo da nossa série dos maiores campeões da NBA desse século, né? Desde os anos 2000 pra cá, nós fizemos a análise de todos os times e hoje é o último com o Toronto Raptors, que no ano passado ganhou do gol da State Warriors surpreendendo muita gente, não estava nem entre os favoritos no início da temporada passada pra ser o campeão, mas encontrou uma química de equipe muito interessante, um entrosamento muito bom que a gente vai ver aqui no vídeo agora, nas análises táticas e principalmente tendo a sua estrela Kawhi Leonard arrebentando, né? Mas é lógico que não foi só o Kawhi, a gente vai ver aqui nesses vídeos. Antes de começar os vídeos, eu peço um favorzinho pra vocês, um só, se inscreve no canal e deixa o seu like. É isso, tá? Aí agora é outra coisa, o que você quer que eu faça, tá? Então coloca nos comentários se você quer que eu continue com esse tipo de análise durante a temporada regular, né? Agora a gente vai ter a volta dos Jogos da NBA a partir do dia 30 de julho e vão ter muitos jogos aí. Se você quiser que eu continue com esse tipo de análise, comenta aqui embaixo. Lembre-se de nos seguir no Instagram, onde a gente vai ter uma camiseta autografada pelo James Harden que pode ser sua, assim que atingirmos nossas metas. E também entre no nosso grupo do Telegram, onde a gente tem feito bastante coisa legal lá, entre enquetes, mensagens de voz, temos divulgado também o nosso trabalho aqui, todos os nossos vídeos você consegue conferir lá também, tá? Então está tudo link aqui embaixo, é só clicar e entrar. Vamos começar falando um pouquinho da defesa do Toronto Raptors. Lembrando que esse time, taticamente, era um dos melhores, um dos melhores que eu vi ultimamente jogar, né? Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eles mesclavam muito defesa com homem, com defesa com zona. Infelizmente eu não consegui achar os vídeos aqui para mostrar para vocês essa alternância, mas eu achei algumas coisas bem interessantes da defesa do Toronto Raptors. E depois nós vamos falar do ataque, tá? Então nós vamos começar vendo aqui uma situação de pick and roll, onde eles são muito agressivos. E depois a rotação. Já começando, né? A gente vai ver aqui, ó, uma situação de pick and roll. E a gente já vê o Norman Powell com o Ibaka aqui, ó, muito agressivo nessa situação de pick and roll. E eles vão deixar o quê? O Brook Lopes, dessa situação aqui, ó, dessa área, não é um grande arremessador. Ele é um grande arremessador da Ilha dos Três e próximo da sexta. Aqui e aqui, né? Onde ele vai bem. Mas dessa região aqui, e não é só ele, tá? Isso aí a maioria dos jogadores não tem um grande percentual dessa região, tá? Então você vê que eles, por um momento, eles vão deixar todos, todo esse espaço livre. Você vê o Van Brito tá próximo do arremessador aqui. Você tem o Lowry já próximo do Liasoa, que é um arremessador, mas tá longe da bola, mas é um passe só também. Então ele tem que estar um pouco mais próximo. E o Siakam já um pouco mais distante do Malcolm Brogan, que tá aqui vindo pra zona morta, né? Então você vê já se preparando pra uma possível rotação. Que é o que a gente vai ver aqui agora, ó. Aí o Siakam já vai começar a chegar um pouco mais próximo, mas a pressão na bola continua aqui, ó. Completamente pressionado, longe da sexta, né? Você vê a dificuldade faz com que o ataque vá cada vez mais longe da sexta. Isso é importantíssimo pra defesa, né? E aí a partir do momento que a bola começa a girar, aí a gente já vê, ó. O Ibaka já voltou aqui. Agora o Lowry que tá chegando aqui. E o Siakam, olha a distância que ele tá aqui do Brogdon, que tá do lado fraco da defesa, né? Então ele tá longe aqui, então ele consegue fazer essa ajuda. E tá aqui o Lowry já pronto pra fazer a rotação. O Lowry fica com um e dois, o Brogdon, que vocês não tão vendo aqui no cantinho. Mas ele pega o primeiro passe. Então você vê aqui como tá bem fechada a defesa. Olha aqui, ó. Quatro jogadores do Toronto, fechando muito bem a área. E a bola com pressão. E aí, ó. Ele faz um passe que não é fácil. Um passe que vem meio, um pouco balãozinho. Que é o tempo suficiente pro Siakam chegar e contestar o arremesso do Malcolm Brogdon. Então agora que a gente vem em velocidade normal. Olha só como coloca pressão na bola a equipe do Toronto. E deixa praticamente sufocada a equipe do Milwaukee, ó. Olha aí. E agora assim, ó. Muito mastigado. Arremesso contestado. Ótima defesa. E agora mais uma situação de pick and roll, né? Só que agora com uma troca defensiva, né? A gente vai ver aqui na situação, ó. Aqui você tem o Antetokounmpo bloqueando. Ele que tá sendo marcado pelo Ibaka aqui também. E aqui a gente vê o Fred Van Vliet defendendo o cara da bola. Aqui a gente vai ver uma troca, ó. Pronto. O Ibaka ficou com o Middleton, que eu acho que é aqui, que tá com a bola. Ou o Bledson, ou o Bledson que tá com a bola. E o Van Vliet já tá pegando o Antetokounmpo. O Antetokounmpo, claro, vai tentar cair no pivô com o Van Vliet. Mas aí é que a gente vai ver a troca tripla da defesa aqui, ó. Você vê o Van Vliet já vai falando pro Siakam. E o Siakam já tá vendo esse mismatch. Então ele já tá pronto pra fazer essa troca. E o Van Vliet vai vir aqui no cara mais longe da bola. Mesmo que é um pivô, não importa. Ele tá longe da bola, né? Olha a distância que tá aqui até esse cara ganhar posição. Então vamos ver aqui a situação, ó. Aí, ó. O Siakam vindo aqui e o Van Vliet indo embora. E aí tá a defesa igualada. Aí você vê, ó. Aí tá o Siakam com o Antetokounmpo, que não é uma vantagem muito grande. Mas a estratégia do Toronto era tirar a bola do Antetokounmpo. Então já vem o Siakam aqui de novo. Fazer um dois em um de novo aqui, ó. Forçando o Antetokounmpo a soltar a bola. É um chutador. O Lauri já tá pronto pra sair aqui, né? Porque ele sabe que é um chutador. Não foi nem ele, né? Foi o Siakam lá de dentro. O Lauri acabou acompanhando o George Hill aqui. Mas você vê, é uma defesa que tá já igualada. Independente das desvantagens que já foram criadas, a defesa já tá igualada de novo. E aí, ó. O Lauri já parou pra tentar cavar a falta de ataque que não conseguiu. Mas olha só. O cara tá no meio de quatro defensores aqui do Toronto Raptors. Não vai sair um passe fácil. Mais um arremesso contestado. Mais uma ótima defesa. Vamos ver aqui em velocidade normal. Pra vocês verem aqui o Van Vliet, ó. Como ele já vai apontando pro Siakam. O Siakam, na verdade, apontou mais pra ele, né? E aí, uma situação igualada. Tentam atirar a bola da mão do Itokounmpo. E o Siakam, de novo, chegando numa ótima posição defensiva. Arremesso forçado. Excepcional essa defesa do Toronto. E agora a gente vai pro ataque. Como eles mexiam muito bem a bola, a gente sabia. A gente sabe, né? Que dependia bastante do Kyle Lellard. Mas a bola rodava muito bem também, né? Eles sabiam explorar muito bem as vantagens que eram criadas. De acordo com o que a defesa adversária fazia. Então aqui a gente vai ver uma situação de pick and roll. E não é nem com o Ibaka, que é o pivô. Sendo marcado pelo Iliassova, tá aqui, né? Eles estavam com o Brook Lopes defendendo o Siakam nessa situação. E aí, o que a gente vai ver aqui, ó. O Siakam tá bloqueando. E o Lauer tá pronto pra bloquear o homem do Siakam, né? O Brook Lopes, que vai fazer uma ajuda aqui. A ideia é o quê? Provocar, fazer com que o Siakam corte livre pra cá. E com isso, a gente vai ver aqui mais um pouquinho pra frente, né? Com isso, ó, você causa essa desvantagem aqui, ó. Porque esse homem aqui que tá defendendo o Kyle Lauer ficou na dúvida. E aí, eu ajudo? Não ajudo? O que que eu faço? E com isso, o Brook Lopes também tá aqui. E acaba ficando dois contra um na bola aqui. E o Kyle Lauer saindo, né? Esse homem, o Brogdon, tentando recuperar no Fred Van Vliet, que é um ótimo chutador. O que que a gente vai ver aqui, ó? Completamente livre. Aí, o Middleton vê essa situação de dois contra um. É um arremessador. Vai querer sair nele. Aí, o Norman Powell, completamente livre do canto aqui. Então, vamos ver aqui agora, de maneira dinâmica, como se mexe bem. E depois, a partir do momento que a vantagem é criada, a bola não para de rodar até o arremessador. Ele tá completamente livre da zona morta. E a última situação que a gente vai ver hoje, no ataque do Toronto, também uma situação de pick and roll, onde a defesa do Milwaukee trocou, né? E ficou uma situação de vantagem, de mismatch, né? De um grande marcando um pequeno. Então, a gente vai ver aqui a situação. O Kyle Lowry sendo defendido pelo Ilyassova. E aqui, o George Hillmark tentando, né? Tomando a frente do Ibaka, né? Porque tem uma desvantagem também ali no poste baixo. E o que eles vão fazer, né? A gente começa a ver agora o que é importante aqui. O Space, né? O Fred Van Vliet vai vir aqui para a zona morta. Aqui nós temos mais um, dois jogadores. Um deles vai subir um pouquinho aqui. Para deixar o quê? Todo esse espaço para o Kyle Lowry atacar o Ilyassova, né? E o mais interessante vai ser a posição do Ibaka. Porque ele não vai abrir também e ficar parecendo um ataque de handball, né? Com todos os jogadores aqui, né? Não, a ideia não é essa. A ideia é ele ficar aqui mesmo para colocar em xeque o defensor dele. E a gente vai ver o porquê, tá certo? Então, olha aqui, ó. A situação que eu estou falando para vocês. Aqui, exatamente, ó. O Van Vliet está aqui. E o Ibaka, ele fica bem próximo da linha de fundo. Por quê? Porque aqui é uma situação que a gente falou. Os dois jogadores que estão do lado contrário. Colocando esses... Deixando esses dois marcadores preocupados porque são arremessadores. E o Ibaka, ele fica aqui porque a hora que o Lowry bate, o homem dele, porque é mais rápido, vai forçar essa ajuda do George Hill. E o George Hill acaba ficando em xeque, né? Porque ele tem que marcar. Ele tem que decidir se ele vem fazer ajuda ou se ele deixa o cara completamente livre aqui. Então, é exatamente isso que acontece. Olha o espaço que tem. E aí, amigo, é um abraço. Deixou o Ibaka juntar as pernas assim com esse espaço. Ele vai cravar a bola. Olha aí, um bom aproveitamento de spacing da equipe do Toronto. Vamos ver de novo aqui de maneira dinâmica. Olha aí, ó. Olha como é difícil marcar esse tipo de situação. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo dos melhores times da NBA. Bastante análise tática aí, de entender o que cada equipe faz, principalmente em épocas de playoff. E daqui a pouco a NBA volta. A gente vai poder ver os principais jogos aí finais da temporada regular, mais os playoffs. Então, se você quiser que eu faça esse tipo de análise também durante a temporada, deixa aqui no seu comentário. Tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.